E beleza pessoal que é Draco, sejam bem-vindos a mais um vídeo de saber melhor, eu tô aqui de volta no Sincery, beleza? Acabei de gravar o primeiro episódio, só dei uma olhada no áudio e tal, e tal, e tal, beleza? Vou aqui, é, que é isso aqui? Não, não. Eu olhei que o áudio tá, tá bom, tá baixo até, vou pôr toda aqui essa merda. Vou botar alto mesmo porque eu sou vida louca. Deixa eu, aqui. Bom, tem quantas ambulâncias aqui? Cinco mortos por dia? Beleza, vou botar uma ambulância aqui, dez mil, beleza, o que é que eu posso fazer agora? Deixa eu ver o índice, o que é que tá ruim, o que é que tá ruim? Eu não sei como é que bota a remessa, aquele bagulho da... Receber, remessa e tal, eu não sei. Beleza, eu vou fazer outro quarteirão. O que é que eu posso fazer? Vou. Ah, lixo, como é que tá? Quero ver como é que tá as coisas, cidade. Não pode tá sujo. Eu fiz um bagulho, não foi? Ainda tá de boa aí. Vamos ver o que é que eu posso fazer. Deixa eu ver. Lixo tá de boa. Água. Tá bom a eletricidade? Tá bom até. Incêndio. Não tá tendo muito. Cinco mortos por dia, mano. O que é que eu posso fazer? O que é isso? Não sei se é uma cidade, é uma cidade pequena porte. Beleza. Qual foi aqui? Eu vi. Deixa eu ver. Aqui eu vou... Vou pôr as casas aqui, velho. Ou não. Aqui eu vou botar a casa. Aqui eu vou pro comércio. Beleza. Vou fechar aqui. Não. Vou... Não. Vou fazer aqui outro quarteirão. Aqui eu vou fazer o quadrado. Eita. Aqui. Beleza. Aqui eu já posso... Fazer reta. Tá. Casa. Casa e comércio aqui. Beleza. Deixa eu ver o que eu tô gastando mais com a saúde. Eu nem... Deixa eu ver. Não. Não importa o que eu tô gastando. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Espera aqui. Fazer as casas. Eita, mano. Tá baixo o quê? É, velho. Tem que ajeitar essa parada das mortes aqui. Vou... Vou pôr mais ambulância. Mais uma que dá. Beleza. Estou tão bem de vida aqui. Acho que eu vou. Beleza. Finalmente posso tomar banho. Nossa. Isso aí, mano. Eita, velho. Eita, mano. Há 20 mil. Eu não... Gastei, velho. Não, não. Não. Eu vou ter que destruir essa casa. Não pode. Tá perdendo fogo. Não posso. Beleza. É isso. É isso. Ah, tá. Dá a coisa lá. Deixa eu ver. Tá acontecendo alguma coisa aqui não. Vai, velho. Só falta 3 mil. Ela tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, beleza? Se vocês gostaram, dê um gostei pra ajudar no coração do canal. E do vídeo do canal. Se você não for inscrito, se inscreva pra receber mais vídeos como esse, beleza? E até o próximo episódio, galera. Falou. Ah, e não se esqueça também. E comenta aí como é que eu pego o carvão. Beleza? Ih, essa galera tá pegando fogo. Eu sei o que tá pegando fogo. Falou. 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 Falou.